Perfeito. Bom, já estamos em Londres, atrás está o Big Ben, há pouco queria vir, e estou muito feliz de estar aqui, e quero recorrer o mais possível que possa hoje. Esta cidade me gosta porque sai muito na televisão e quero ver lugares que saem em películas e tudo isso. Música 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 Você vai ser famosa em Panamá! Estamos aqui no barrio de Chelsea, no Estadio Stamford Bridge, visitando o equipe rival do Chelsea, dando a volta. Música 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 Música